O Salmo 5 é uma oração matinal na qual Davi reflete sobre o contraste entre a atitude de Deus para com o justo e com o ímpio e impenitente. A princípio, Davi pede que Deus não apenas ouça suas palavras, mas também considere sua meditação. Então, pede que Deus não apenas ouça suas meditações, mas que também considere suas lamentações e esteja atento ao seu clamor. Isso significa mais do que meras palavras. Ao dirigir-se ao Senhor como rei meu e Deus meu, Davi revela a relação calorosa, pessoal e íntima que ele tem com Deus. Ao dizer, pois a ti é que imploro, ele mostra que o verdadeiro Deus é o único a quem ele ora. As orações de Davi não eram esporádicas, eram-se irregulares. Todas as manhãs o homem de Deus preparava um sacrifício de louvor e oração e esperava que o Senhor se revelasse a ele ao longo do dia, durante o dia. A confiança de Davi na oração é fortalecida quando ele se lembra da santidade e da justiça de Deus. Davi desfruta de acesso instantâneo à presença do Senhor por causa da multidão de suas misericórdias e de sua graça. Em seguida, o salmista apresenta razões convincentes pelas quais Deus deveria justificar seu servo justo e punir os inimigos perversos. O pior pecado por eles cometido é que eles se rebelaram contra o Senhor. Por isso, Deus deve julgá-los. Para concluir, podemos mencionar que o salmista quer que você tenha sempre motivos para se alegrar e exclamar com alegria na oração, encontrando somente em Deus um refúgio forte, um refúgio seguro. Com essa certeza, vá para as lutas de hoje com as bênçãos do Pai Celestial.